Olá, tudo bem com você? Mais uma vez, que bom podermos estar juntos novamente para darmos continuidade ao desenvolvimento da nossa reflexão acerca de como elaborar um excelente sermão expositivo. Eu sou o Roberto Silva, sou professor e nesta quarta aula nós estaremos entendendo melhor, cada vez mais, a importância do sermão expositivo em que nós extraímos a ICT, ideia central do texto, assim como a tese. E hoje nós vamos acrescentar mais um item na nossa reflexão. Além da ideia central do texto, além da tese, agora o título. Como nós poderemos extrair o título a partir de um texto? Então eu escolhi hoje, para que a gente pudesse aqui trabalhar nessa compreensão, o texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Um versículo muito conhecido de todos nós, quando o apóstolo Paulo se dirigindo a Timóteo, ele faz uma breve instrução, ou quem sabe até mesmo uma maneira de orientá-lo acerca dos acontecimentos daquele momento. Então Paulo vai dizer assim, para Timóteo, procura apresentar-te diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pois bem, aqui é uma exortação feita pelo apóstolo Paulo. Quando eu olho para esse texto, a pergunta que eu faço, qual é a ideia central que o apóstolo Paulo quer nos transmitir, através do que ele escreveu, direcionado a este jovem Timóteo? E aí, eu pude extrair exatamente deste versículo, diferente do texto de Lucas, capítulo 15, do versículo 22 a 31, que lá na segunda e terceira aula, nós abordamos exatamente este capítulo, aonde nós discorremos ali em cima de vários versículos. E agora, nós vamos sintetizando cada vez mais, na medida em que nós vamos conhecendo mais, essa técnica de como desenvolver um sermão expositivo, e eu escolhi apenas um único versículo, diferente do capítulo 15 de Lucas, em que nós estudamos do versículo 22 ao versículo 31. E aqui é apenas o versículo número 15 do capítulo 2, de segundo Timóteo. Então, como é que fica aqui, exatamente, a ideia central do texto? Paulo desafiou Timóteo a viver dignamente e pregar diligentemente para ser aprovado por Deus. Vejam que o verbo, ele se encontra no passado, quando Paulo diz, quando o texto nos mostra que Paulo desafiou Timóteo. Então, quando eu estou desenvolvendo a minha reflexão, obviamente que eu não vou dizer assim, a ideia central do texto, meus amados irmãos e amigos, meus ouvintes, não. Você pode até, se quiser dizer, você pode dizer, mas na medida que você faz a sua introdução, e chega agora a querer explicar o que o texto realmente está nos dizendo, você pode não só usar, se quiser, a ideia central do texto, o nome, mas como você pode dizer assim, o que nós podemos extrair desse texto, em especial este versículo, que o apóstolo Paulo está se dirigindo a Timóteo, é que Paulo desafiou Timóteo a viver dignamente e pregar diligentemente para ser aprovado por Deus. Então, vejam que esta é a ideia central lá do texto, quando Paulo escreveu no passado. Agora, o que é que esta ideia também pode nos trazer para o momento presente? A ideia central do texto. Então, como é que ficaria a tese? Transportando para o momento presente, somente com uma vida digna e uma pregação diligente, somos aprovados por Deus. Olha que coisa impressionante. Olha o verbo agora, aqui no presente, ó. Somos. Então, isso significa dizer, que quando eu estou trazendo uma reflexão, a partir deste versículo que eu acabei de ler, se eu estou querendo mostrar a importância do que o texto falou lá no passado, agora vou transportar a ideia para o presente, para o momento em que eu estou vivendo assim como você. Então, o que é que nós diríamos aqui? Amados, ouvintes, amigos, irmãos, irmãs, somente com uma vida digna e uma pregação diligente, somos, olha o verbo do presente, somos aprovados por Deus. Aí a pergunta que fica é, professor Roberto, e o título? Cadê o título dessa reflexão? Como é que nós poderíamos extrair o título dessa reflexão? Fácil, fácil. Preste bem atenção no que nós vamos observar aqui. Eis aí a importância de desenvolvermos, a partir de um texto, a ideia central, assim como a tese. Porque na ideia central do texto, eu pude observar uma coisa muito peculiar que está também na tese. A palavra aprovado, assim como também na tese, a palavra aprovado, ou aprovados. E outra coisa que me chama bem a atenção, é que na tese, nós encontramos aqui por Deus, e aqui também por Deus. Ou seja, na ideia central do texto, quando Paulo diz, o que disse para Timóteo, Paulo desafiou Timóteo a viver dignamente, a pregar diligentemente, para ser aprovado por Deus, aqui nós podemos extrair também, somente com a vida digna, e uma pregação diligente, somos aprovados por Deus. Então, a expressão aprovado, é uma palavra muito forte, muito enfática, para usarmos como título. Assim como a expressão da palavra Deus, que tem estado presente, tanto na ideia central do texto, assim como também na tese. Então, como é que ficaria, como sugestão, exatamente o título? Uma sugestão aqui, o título, o título deste sermão, ficaria da seguinte forma, aprovados, aprovados por Deus. Pronto. O nosso título poderia ser esse. Ou quem sabe, poderíamos usar aqui, uma interrogação. Como somos, pegando o próprio verbo do presente aqui da tese, como somos aprovados por Deus? Por Deus? Por Deus? Uma pergunta. Eu posso começar a minha reflexão em cima desta pergunta. Como somos aprovados por Deus? E aí, eu vou discorrer a leitura do texto, vou mostrar o que o texto falou no passado, assim como no presente, e aí, desenvolvo toda a minha reflexão. Então, fica aqui, nessa quarta aula, mais uma dica, como desenvolver um bom sermão, expositivo. Na próxima aula, eu gostaria de desenvolver um pouco melhor outros elementos importantes do texto, assim como ideia central, a tese, o título e os tópicos, para que você vá aí se preparando, como fazer e desenvolver um melhor sermão para a sua possibilidade, no seu convite, na sua oportunidade, você fazer uma excelente exposição bíblica, exegética, e acima de tudo, também, com o papel da importância da hermenêutica no seu sermão. Então, eu gostaria que, mais uma vez, você pudesse curtir, aqui embaixo, este vídeo, assim como comentá-lo, porque a sua forma, ou até mesmo os seus comentários, são de suma importância, para compreendermos aquilo que você precisa, e assim, podermos lhe ajudar, cada vez mais. E também, peço, que você compartilhe este vídeo, para que outras pessoas, também tenham a mesma oportunidade que você. Um forte abraço do seu amigo, do seu irmão, o professor Roberto Silva. Que Deus nos abençoe, e até a próxima aula.